E tem o apótema da base e o apótema da pirâmide. Mas o apótema da pirâmide, mas nada disso faz sentido, desgraça! Tá, a área lateral é o número de faces vezes SF. SF? Mas o que é SF? O que é essas coisas? Ai, ai... Cansei, cansei. Eu não entendo pirâmides, eu vou ir mal no teste, eu vou ir. Mas assim ó, essas coisas não dá pra entender. É sem sentido. Vou dormir que eu faço mais negócio. Yeah, são as pirâmides da Mares, Giúlia, Maria Luiz e Mariana. Aham, vamo lá! Pirâmides são poliedos tridimensionais triângulos. São suas faces laterais que são isósceles. Apenas dois lados iguais, lados iguais. Tem altura e dois apótemas, um da base e um da pirâmide. Tem arestas da base e arestas laterais. Se o vértice coincide com o centro do polígono, reta vai se chamar. E se o polígono for regular, regular vai se chamar. Se a base é um hexágono, ela é hexagonal. E se é um quadrado, ela é quadrangular. Se é um triângulo, é triangular. Você não entende pirâmides, é uma coisa enigmática. Mas quando pegar o jeito, vira Cleópatra da matemática. Então vamos lá, vamos lá! Calcular, calcular! E aprender, aprender! Que você vai bem! Pra calcular, a área da base vai depender do polígono da base. É só saber que tipo é pirâmide, pirâmide. A área lateral é um número de faces vezes superfície. De uma face, que é base vezes altura, dividido por 2. Pra descobrir a superfície total. É só somar a área da base com a área lateral. E assim vai ser sensacional, sensacional. O volume é igual a superfície da base vezes a altura. Dividido por 3. E agora vai! É com você! Você não entende pirâmides. É uma coisa enigmática. Mas quando pegar o jeito, vira Cleópatra da matemática. Então vamos lá, vamos lá! Calcular, calcular! E aprender, aprender! Meu nome é Júlia! Pra descobrir o apotema, faz teorema de Pitágoras. O apotema da base é metade da aresta. Quando for cadrangular, é bom sempre recordar. O volume de um prisma é 3 vezes maior que o volume da pirâmide. Isso é o melhor! Um tretaedro é uma pirâmide triangular. E seu apotema é um terço da altura. Você não entende pirâmides. É uma coisa enigmática. Mas quando pegar o jeito, vira Cleópatra da matemática. Então vamos lá, vamos lá! Calcular, calcular! E aprender, aprender! Então vamos lá, vamos lá! Calcular, calcular! E aprender, aprender! Que você vai bem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. É. Tchau, tchau! Tchau, tchau.